Finalmente, completei esta bagaça aqui. Salve, salve, galera do Lunaria para mais um vídeo. Hoje é dia de falar... Tá. E hoje é dia de falar de aces baratas, meus amigos. Eu percebi que nas últimas lives, assim, que eu falei Ah, só vale esse barata. E aí vocês estavam sugerindo umas coisas, assim, absurdas, tá? Absurdas. Uns por meme, eu sei. Outros por cara. Deve ser desconhecimento. Então, se é desconhecimento... Desconhecimento? Existe essa palavra? Falta de conhecimento. Se é falta de conhecimento, então, tragamos o conhecimento para vocês, tá? Então, eu vou enfiar a goela abaixo aí. Um conhecimento muito especial, tá? Como vocês viram aí no início do vídeo, eu completei o teste Kobayashi Maru. E, cara, eu achava que era enfeite de garagem. Tipo essa bola aqui, tá ligado? Não é não, velho. É literalmente isso aqui, ó. Legal. Aí fica aqui na garagem, assim. Tá? Acho que eu nunca vi algo tão inútil assim, velho. Mas tá aqui, né? Tá na garagem. Quem sabe qualquer dia vira alguma coisa, né? Tá aqui, ó. Concluo o teste Kobayashi Maru. E aí, galera? Basicamente, esse teste eram 50 aces em 7 dias. Basicamente, precisei de 3 dias, 4 dias aí. É... Porque, bom... Focado, né? Nisso. Mas só joguei com tanques com ace barata, tá? E é disso que a gente vai falar hoje. Justamente para vocês aprenderem a pegar mais aces. Especialmente quando os eventos exigirem aces de vocês, tá? Mas esse é um vídeo diferente. É... Já ensinei para vocês várias e várias e várias e várias e várias vezes de como pegar maestria, tá? Sempre falei. Maestria é um combinado de dano, de assistência, de quem você está atirando, né? Se está atirando em quem é um tier acima ou não. Tem uma combinação de kills. Tem uma combinação de base. Então, tem toda uma combinação. Então, não adianta você ficar no fundo do mapa, fazer 6 mil de dano e falar... Nossa! Eu fiz esse, né? Nossa! Esse jogo é quebrado. Não, cara. Tu tem que estar participando da batalha, pô. Ficar no fundo do mapa e fazer 6 mil de dano não é esse. Simples assim. Às vezes pode até ser, tá? Dependendo do tanque. O teu negócio é base, é kill, é assistência, é dano, é tudo junto. É geral junto, tá? E aí, se você considerar tudo isso, os melhores tanques pra fazer essas coisas, normalmente são os tanques que têm as aces mais caras. Hoje, no jogo, as aces mais caras pertencem ao STB, ao WZ-713 GFT, que são o quê? São tanques que pegam muita kill, são tanques que estão na linha de frente, são tanques que fazem muito dano, são tanques que seguram muito tiro. Então, são aces muito caras, tá? Eu vou deixar o replay rolando aqui pra vocês, pra gente desvendar esse negócio. Eu, pra conseguir essas aces, eu meio que dei uma... A palavra não é hackear, né? Mas seria meio que uma hackeada. Qual foi a hackeada? Eu cliquei aqui e desativei encontro, tá? Por que que eu desativei? Desativei, né? Agora tá ativado. Agora eu desativei. Então, por que que eu tinha desativado o encontro? Porque a supremacia, ela potencializa muito a tua XP. Então, por exemplo, o XM66 até então tava com a ace barata. Não sei se tá agora. E o que que eu precisava fazer pra pegar a ace? Eu precisava simplesmente capturar uma base, fazer 3 mil de dano e de repente 2 kills. E já era ace. Então tava muito fácil. E aí eu desliguei encontro justamente pra cair só em supremacia. Só em supremacia pra tentar capturar uma base. Cara, eu cheguei a fazer 8 aces seguidas, tá? Eu não vou mostrar isso pra vocês, mas também não tem motivo pra mentir. Ó, o finalzinho aqui foi meio pegado. Mas, ó, as 8 aces seguidas foi logo aqui, ó. Antes dessas duas aqui, ó. Ó, aqui por exemplo foi ace. 1393. A anterior a essa foi ace também. 1247. E aqui, ó, o melhor exemplo possível. Eu, ó, classifiquei por XP. O Kronvagn pegou mais XP que eu, cara. Pegou mais XP e mais kills, tá vendo? Ele pegou 5 kills. Ele fez 1368 de XP. Eu fiz 1247. Ele pegou ace? Não. Não pegou ace. Eu peguei ace? Sim, peguei ace. Então esse é o exato conceito de ace barata. Tá bom? Eu vou mostrar agora números, né? E aí, aqui eu já tava em 48, né? E aí eu comecei a perder, perder, perder. Aqui eu, na verdade, é, perdi, perdi, perdi. Aí aqui foi segunda classe, que eu não consegui chegar na briga. Aqui foi segunda classe, mesma coisa. Aí perdi. Aí teve essa aqui que foi uma vitória. Mas essa aqui foi muita XP. Foi 1514. E teve essa daqui que também foi legalzinha, tá? 1366, também barato. Então, galera, eu vou deixar um replay rolando enquanto a gente vai conversando, tá? Vou deixar esse replay daqui. Tava cheio de brasileiro na partida também. Então a galera pode querer aparecer no vídeo. Então eu vou deixar rolando aí. Né? Só pela bondade. Então, beleza. Galera, exes baratas, tá? Como é que funciona uma maestria? A maestria, ela basicamente é... A XP média dos jogadores nos últimos sete dias, tá? Pegou hoje. Sete dias pra trás. Não tem data de reset. Esquece isso, tá? Não tem data de reset de mais três. Se tu achar que segunda-feira é mais fácil pegar a Ace... Irmão, é uma coincidência do caramba, tá? É uma coincidência do caramba. Então... Esquece isso. Então é hoje, sete dias pra trás. Agora, Game, faz uma média de XP. Pra você pegar uma Ace, você tem que estar acima de 99% dos jogadores. Ou seja, você tem que pegar 1% da XP que a galera pegou. Tá? Lá em cima. Bem lá em cima. Um extremo de cima. Só que, cara, tem fatores que ajudam a Aces ficarem baratas, tá? Na verdade, é um fator só. Esse fator... Não, são dois fatores. São dois fatores mesmo. São dois fatores. Quais são esses dois fatores, galera? O tanque, um. Ser muito raro, tá? O tanque ser raro. E aí, quando o tanque é raro, o que acontece? Tem pouca gente jogando. E se tem pouca gente jogando, tem pouca gente subindo o nível da XP. E se tem pouca gente subindo o nível da XP, você consegue, então, pegar Aces mais baratos. Mais baratas, né? E o outro fator é... Tanques abandonados. Sim, abandonados. Que eles são... Sei lá, são ruins. São chatos. E a comunidade simplesmente não joga. Porque ela acha chato. O que acha o tanque fraco mesmo, né? Fraco é o mais provável dessa situação toda, tá? Então, são as duas situações. Um, tanques abandonados. E dois, tanques raros, tá? Então, tanques raros tendem a ter essa Ace aí mais barata. A grande questão é... Lulu, quanto que é uma Ace barata? Vamos desvendar isso de uma vez por todas, tá, galera? No Tier 10, nós temos vários níveis de maestria, tá? Nós temos o nível base. Nível base mesmo. Não tem como pegar Ace com uma XP abaixo de 1.200, tá? 1.200 é o mínimo possível. Então, ou seja, 1.200 é uma Ace barata no Tier 10. Galera, se um tanque pega Ace com 1.200, ele não pega Ace com 1.199, né? Obviamente. E aí vai subindo de nível, tá? Não existe, por exemplo, você pegar Ace com 1.370 e não pegar com 1.200. Por quê? Porque são vários níveis. Esse nível, ele vai de 1.200 até 1.400, tá? Até 1.400. Ou 1.380. Eu não sei exatamente, mas é mais ou menos isso. Toma, marreco! E aí, o que acontece? A gente tem esse nível de 1.200, tá? Que é o mínimo do Tier 10. Tem o segundo nível, que é o 1.400, que tem vários tanques envolvidos nisso. E tem níveis mais altos. 1.450, 1.500, 1.600. Mas aí eu não tenho como falar com propriedade desses níveis mais altos, porque é muito difícil você manter essa XP a fim de fazer testes, né? Então, galera, o que eu tenho a dizer pra vocês é isso. A XP barata do Tier 10 é 1.200. Então, não existe você falar Ah, você pega Ace nesse tanque com 1.300 no Tier 10. Mano, não é. Se tu pega com 1.300, tu pega com 1.200. De 1.200, sobe pra 1.400. 1.400 em diante, aí começa a virar uma loucurinha, tá? Então, a gente tá vendo esse exemplo, que é o XM-66F, que é um tanque hoje em dia raro, mas que tá ficando menos, porque tá rolando o evento dele. E ele tá com 1.200 de maestria. A gente tem vários outros tanques aqui do Tier 10, que tá com 1.200 de Ace, mas por outros motivos, tá? De americano aqui não tem nenhum, tá? Alemão também não tem nenhum. Soviético também não tem nenhum. Resumindo, tem dois tanques no Tier 10, tá? Três. Esse daqui, o WZ-732-1, tem esse em 1.200, mas lembrando, são 7 dias pra trás, galera. Então, amanhã pode ficar caro. Porque subiu o número de jogadores, sei lá. Amanhã pode ficar caro. O Wargame rebalanceia o tanque, começa todo mundo a jogar com o tanque, fica caro, pô. Fica caro. O Rory tinha esse de 1.200, vai jogar de Rory agora. 1.500, tu não pega esse não, cara. Mas quem? O 113 direto aparece com 1.200 de Ace, não sei porquê, porque o tanque é bom. Só é abandonado mesmo. E os mais óbvios aqui, são esses dois aqui, ó. CS-63, porque é fraco, tá? O tanque é bem fraquinho. Então, desde que ele lançou, cara, desde que ele lançou, 1.200 é esse, tá? Bizarro. É esse TRV direto, tá? Com 1.200 de Ace também. Justamente porque é um tanque mais raro, tá? E, cara, mas assim, ele tem uma quantidade até satisfatória de jogadores. Porque quando aparece evento, assim, de maestria, a galera começa a jogar de STRV. Aí sobe de novo o nível de maestria dele. Vai pra 1.500, sei lá. Vai pra níveis mais caros. E o VZ-55, que também tem uma XP barata no Tier 10, que é 1.200, tá? Não dá pra fazer menos do que 1.200. Só pra vocês terem uma noção do que é. Eu tenho mais Ace's do que tenho de primeira classe, que tenho de segunda classe, que tenho de terceira classe, cara. Eu tenho 137 partidas de VZ e 29 Ace's, cara. Você tem noção disso? É bizarro, pô. CS 63. 63 partidas, 19 Ace's, cara. Olha só, eu tenho mais Ace's. Na verdade, eu tenho exatamente o mesmo número de Ace's do que eu tenho de primeira, segunda e terceira classe juntos, cara. 12 mais 6 mais 1 dá 19. Então, o que eu peguei de primeira, segunda e terceira classe, eu peguei de Ace. Somados. Somados, tá? Esse é o nível de barateza aí do... Será que existe essa palavra? Do Tier 10, tá? E aí você deve estar se perguntando, Lulu, e os outros Tiers, tá? Eu não consigo afirmar, com certeza, quão é barato em outros Tiers, tá? Mas, vamos lá. Tier 10, 1200, tá? Vamos trabalhar sempre com 1200. No Tier 9, vamos também trabalhar com 1200. Eu não consegui desvendar se, cara, dá pra pegar Ace com menos, tá? Não sei mesmo. Mas 1200 não é Ace no Tier 9. A não ser que essa Ace esteja barata. Então, se tu for lá pro Tier 9, jogar de, sei lá, contra o carro, por algum motivo... Eu tenho que trocar essa camuflagem, né? Vamos trocar essa camuflagem. Se você pegar e jogar de contra o carro por algum motivo, cara, tu vai ter que fazer 1500 de Ace. Pra pegar uma Ace. É bizarro. Nossa, que ficou maneiro. É bizarro. Bem bizarro. Mas, se você jogar de Foch, 1200 é Ace. Até então, né? Porque o tanque tá muito forte e pode acabar subindo. E eu fiz o meu evento inteiro aí, baseado em XM e Foch. Tá? E aí, tem alguns tanques também que, com frequência, tem esse barata, que é o 50TP Prototype. Que é um tanque raro. Quem mais? O Foch, que eu já falei que, aparentemente, ele é abandonado. O Avenir também é, de certa forma, meio raro. Mas, ele tá muito fresco ainda nas contas das pessoas. Então, as pessoas estão jogando de Avenir. E aí, esse dele continua meio cara. Então, estou escutando que, no futuro, essa Ace aqui pode ficar barata, tá? O WZ-3732A, que é o leve, né? Do Tier 9, chinês. Ele tem a Ace mais cara do que o Tier 10, pô. Eu já fiz 1300 de XP, tá? Do Tier 9. E não foi Ace, pô. Não foi Ace. E no Tier 10, tu faz Ace com 1200. Olha que legal. Né? Esperto. E aí, vocês têm tanques como Object 752, que tu precisa de 1600 pra fazer Ace. WT Reiter é alguém que tem Ace barata também. Um tanque que tem Ace barata. Não sei agora, mas, geralmente, aí, 1200 já é Ace com ele. Então, a gente tem alguns tanques aí. Que tem esse nível de Ace barata. E agora, no Tier 8, a gente tem um outro nível de XP, tá? Estamos falando de 1080. Mano, 1080. Se a Ace do Tier 8 tiver barata, 1080, tu pega uma Ace, tá? Mas, assim, é muito difícil aparecer. É muito difícil aparecer. Só um tanque ou outro. Primeiro porque o Tier 8 é mais... É... Acessível, né? Digamos assim. Mas não é raro de você ver o Pershing. Na verdade, é raro, sim. Mas, quando aparece, é o Pershing. Pershing, né? Pershing. Vou falar em inglês. Pershing. É o Indien. São tanques que o pessoal abandona mesmo, tá? As duas joguinhas aqui, tá? A normal e a 2015. São dois tanques diferentes. Eu fiz boa parte do evento nelas também. Justamente por conta do 1080, pra pegar Ace, tá? Ahn... Mais o quê? Acho que só. STA, forte candidato também. Então, ah, preciso pegar Ace. Joga com esses tanques, pô. Rory. Apesar de nunca ter visto a Ace barata, mas eu já vi o pessoal falando. Esse tanque aqui, ó. Costuma ter a Ace barata, mas era muito cara antes. Esse aqui também costuma ter a Ace barata, mas atualmente não está. Por causa do evento, provavelmente. Somua já vi com a Ace barata. Já vi o CDA com a Ace barata, mas o CDA também foi dado de graça recentemente. E aí muita gente tem o CDA, e aí a Ace subiu. Aí, cara, eu vi numa partida o cara fazer com esse tanque aqui. Projeto 46. O cara fez 1.400 de XP. Foi primeira classe. Então, meu irmão, se tu tá fazendo um evento de maestrias, e tu tá num Tier 8 que fez 1.400 de XP e não foi Ace, abandona, velho. Corre pra caramba. Corre muito. Tá? Então, minhas dicas, galera, são essas. Ace barata no Tier 10? Fez 1.200. Fez 1.200 e não foi Ace? Então, deve ser 1.400. Tá no Tier 9? Fez 1.200. Não foi Ace? Irmão, então a Ace deve estar lá 1.350, 1.400. Tá no Tier 8? Fez 1.080. Não foi Ace? Então, provavelmente, a Ace é acima de 1.200. Tá no Tier 7? Cara, Tier 7 eu não consegui chegar a um número exato, mas eu já vi Ace acontecendo com 980, 1.020, coisas assim nesse nível ao redor do 1.000, tá? Então, se tu faz 1.000 de XP no Tier 7 e vem uma Ace, essa é uma Ace barata. Mas, se não vem Ace, então essa Ace não está barata, beleza? E aí você começa a ter a noção de, por exemplo, aqui. É essa partida aqui que eu não peguei Ace. XM, beleza. Fiz 1.900, 3 kills, segunda classe. Beleza, não peguei Ace. Mas, pela XP tu já vê, ó. Irmão, o WZ-721, ele fez 1.300 de XP. Isso já seria Ace no XM, tá? E, ó. Segunda classe. Então, se o cara pegou 1.300 de XP, foi segunda classe, a Ace está acima de 1.500. Eu garanto isso pra vocês. Garanto isso pra vocês. Porque, se fosse primeira classe, a Ace seria 1.400, provavelmente, tá? Aqui eu peguei a mesma medalha com 1.030, cara. Com 1.030. Então, se eu subo pra 1.100, já é primeira classe. 1.200 é Ace. Entendeu? Então, você consegue ter esse feeling pra entender como é que está o nível da tua maestria, tá? Então, vamos ver outra partida aqui. Só de sacanagem. Essa aqui foi Ace? Não, essa foi a que eu cliquei agora, né? Ó, segunda classe. 1.013, de novo, né? Ó. Ninguém fez mais XP que eu. Mas, ó. Aqui foi segunda classe, com 1.013. MX50B. Terceira classe. 928. E100. Terceira classe, com 939. 752, com 750. Nem terceira classe foi. E o M46 Patton? Terceira classe. Então, ó. Aqui a gente já tem a prova. A maestria do Patton, do Tier 9, do Patton Tier 9, é mais barata do que a do 752. Por quê? O Patton fez, basicamente, a mesma XP do 752. Quarentinha de diferença. Óbvio que existe a chance das medalhas serem realmente diferentes, por causa de 40 de XP. Mas, cara, o 752 não pegou nem terceira classe, irmão. Não pegar nem terceira classe com 750 é bizarro, tá? É bizarro. O Grille aqui, ó. Terceira classe, com 853. E o BetChat, com 811. Nem terceira classe foi. Então, mais uma vez, cravo aqui. A Ace do Grille é mais barata do que a Ace do BetChat. Porque o BetChat é um dos tags mais quebrados do momento. Você precisa de 1.600 aí, provavelmente, pra fazer esse dele. Já o Grille, com 1.400, de repente, tu já pega. Então, galera, eu espero que esse vídeo ajude vocês em relação a esse assunto aí de Ace Barata. Um grande abraço e até a próxima. Fui!